Oi pessoal, tudo bem? Pessoal ó, eu vou tá gravando essa aula aqui, é uma aula bem rápida pessoal de fazer, eu já fiz uma pantufa aqui no canal, a pantufa do papai há uns dois anos atrás e hoje eu vou tá fazendo essa daqui, tá? É, eu vou tá modelando o molde, explicando pra vocês como que eu fiz esse molde aqui, eu gostei bastante do resultado, eu fiz essa pro meu marido, tá? É de pelucinha aqui, ficou bem legal, espero que vocês gostem da aula, então vamos lá. Ó pessoal, então é assim, eu peguei uma folha de sulfite, tá? Peguei o chinelo do meu marido, 39,40 o chinelo dele, tá? Ó, coloquei aqui na folha de sulfite, vim com lápis e risquei toda a volta do chinelo, tá? Toda a volta do chinelo, pronto, tirei o chinelo e aqui eu risquei, eu medi, né? Na realidade aqui, toda a volta um centímetro e fui medindo um centímetro, um centímetro toda a volta, tá? Depois, eu risquei esses tracinhos, né? E modelei aqui a pantufa, tá bom, pessoal? Modelei a pantufa. Aqui, pessoal, na curva, tem gente que gosta mais reto, tá? Então, você pode colocar meio centímetro pra frente aqui, eu acho que meio centímetro é o suficiente. E fazer isso, ó, se você querer, tá? Tirar a curva, ó, tá? Se você querer fazer isso, tá bom? Ela vai ficar mais reta, né? Eu não vou fazer assim, pessoal, eu vou deixar normal, tá? Vou deixar normal, como eu fiz a pantufinha lá de onça, né? Então, eu vou deixar normal. Depois que nós fizermos isso, nós vamos recortar, tá, pessoal? Vou ficar recortando a minha aqui, já mostro pra vocês. Ó, pessoal, já recortei aqui o meu molde, tá? Recortei toda a volta. Lembrando que aqui é 39,40, tá? Que eu tô fazendo pro meu marido. Pessoal, nós vamos pegar outra folha em branco, tá? Vamos colocar, vamos medir aqui, ó, vamos dobrar ao meio, aqui, ó. Dobrar ao meio e vamos marcar o meio aqui. Então, meu meio tá aqui, ó, tá bom? Aqui que tá meu meio, ó. Vou pegar, vou colocar aqui na ponta da folha, porque nós vamos usar toda essa largura da folha pra tá fazendo a parte do peito do pé, ó. Vou encostar lá na ponta e vou passar o lápis toda a volta aqui, marcar toda a volta, ó lá, tá bom? Depois, eu vou pegar aqui a minha fita métrica e vou dessa parte aqui, ó, que é o meio, né? O meio aqui, ó. Eu vou medir daqui pra cá, dois centímetros, tá? Dois centímetros aqui, dois aqui, marcadinho, certo? Dessa ponta aqui pra cá, eu vou medir cinco centímetros, tá, pessoal? Ó, cinco centímetros daqui pra cá, certinho. E da ponta do... Da parte dos cinco centímetros até embaixo, seis centímetros. Vai dar certinho, pessoal, o tamanho da folha. Certinho, certinho, tá? Então, eu vou modelar somente esse lado, porque depois eu vou dobrar... Eu vou dobrar e vou recortar, certo? Então, vamos lá, ó. Do seis, nós vamos ligar até o cinco aqui, certo? Aí, eu venho daqui de cima, tá? Aquele jeito tradicional que a gente faz mesmo, pessoal, ó. Vem bem com cuidado, arredondando. O meu já ficou muito reto. Ó, daí eu vou com o cinco lá pra cima, daqui do cinco pra cima, e vou arredondando. Vou arredondando, arredondando. Você vai fazer o seu molde aí. Esse aqui eu vou deixar pra vocês lá, tá? Que é o 39,40. Mas se você querer fazer um outro número, você já sabe fazer, que é esse aqui. Tá? Então, é isso, ó. Tá bom? Aí, esses dois aqui... A gente vai tá fazendo a ligação assim, ó. Dessa ponta dos seis, a gente vai arredondar também. Vamos arredondar. Vamos ligar, né? Os dois centímetros que a gente mediu aqui... Até os seis lá. Certo? Vou vir até mais ou menos a metade aqui, pessoal. Não tem necessidade de modelar tudo, tá? Ó. Até aqui. Certo? Aí, depois a gente vai dobrar essa folha... No meio aqui, ó. Esse molde, ele tá bem no meio da folha. Pega uma folha de sulfite, tá, pessoal? Pra tá fazendo ficando igual aqui. Certo? Ó. Fiz a metade do molde. Certo? Agora, é só recortar. Tá bom? Então, nós vamos recortar. Pra gente ver como que vai ficar. Ó. Peguei minha tesoura aqui. Agora, nós vamos recortar. Então, pessoal, não tem necessidade de se modelar de um lado, modelar do outro, tá? Como o molde, ele é igual... Ó. Ele fica o molde bem bacana. Esse jeito aqui foi o jeito que eu fiz aqui, da pantufa do meu marido aqui. Tá? Tô mostrando pra vocês. Ó. Aí, você já vai obter o molde inteiro. Tá bom? Você vai ter o molde inteiro. Vou tá deixando lá... Link do molde na descrição pra vocês. Tá bom? Esse daqui. Então, agora, eu vou tá tirando ali nos meus tecidos. Então, pessoal, ó. Eu já tirei no meu tecido, tá? Tirei no meu tecido aqui, ó. Tirei na sarja, tá? Que vai fazer a parte do forro de dentro. Tirei na pelúcia aqui. Uma pelúcia que eu tinha aqui, tá? E tirei na espuma de um centímetro. Tá bom, pessoal? Espuma de um centímetro. E já costurei aqui na espuma, tá? Já costurei na espuma aqui. Essa parte é muito simples, ó. Você vai pegar a parte do direito do tecido aqui, que você vai deixar de forro, por dentro ali do peito do pé. E vai colocar no direito do que você vai deixar por cima, né? Direito. Você vai colocar direito com direito, tá? Isso com a sua espuma costurada ou a sua manta acrílica, tá bom? Aí, o que você for usar aí, tá? Aqui, pessoal, é muito fácil. Você vai passar uma costura, tá? Uma costura aqui. E depois, você vai... Depois que você passar essa costurinha aqui, ó. Deixa eu colocar um alfinetinho aqui, só pra mostrar. Nós vamos desvirar e vamos rebater um pé de máquina, tá? Vamos desvirar e rebater com o pé de máquina. Costurei. Vou costurar depois. Ó, vou desvirar e vou rebater com o pé de máquina, tá? E passar uma costura toda a volta, prendendo esse aqui com essa parte aqui, tá bom? É só isso. Muito fácil de fazer, tá bom, pessoal? Então, você vai cortar duas vezes. Eu cortei aqui duas vezes na sarja, duas vezes na pelucinha, duas vezes na espuminha com o molde do peito do pé, certo? Com o molde da sola, eu cortei duas vezes aqui nesse material aqui sintético, que é o corino, que vai ficar na parte de baixo. Mas, como eu falei pra vocês, pessoal, vocês usam o que vocês têm em casa, tá? Eu tenho, tinha esse corino aqui, aí eu resolvi colocar e achei que ficou bem legal. Ó, então, você vai recortar no seu tecido aí, na sarja, no veludo, pode ser o soft também, tá bom, pessoal? Aqui eu achei legal o corino, porque ele é um tecido sintético, né? Então, achei bem legal. E cortei também na espuma de um centímetro, tá bom? Na espuminha e já costurei aqui. Olha que facinho, tá bom? Então, eu vou lá pra máquina só adiantar essa parte aqui e já volto pra mostrar pra vocês o segmento aqui, tá? Ah, e tem o EVA também, tá? Que eu vou colocar o EVA. Pessoal, o EVA é opcional. Se você quiser colocar, é melhor. Por quê? Aqui eu tô usando, eu vou usar um EVA grossinho, ó. Sempre gosto de colocar o EVA. Na pantufa do papai também, aquela pantufa que eu fiz há dois anos atrás, eu coloquei EVA. E é muito bom porque você não pega a friagem do piso ali, né? Então, fica bem protegido. É uma pantufa pra dentro de casa, né? Vai tá usando ali na sala, no quarto, né? Mas, é bom a gente tá colocando o EVA. Mas, se você não quiser, eu vou mostrar pra vocês que vocês podem fazer sem também, tá bom? Aqui eu coloquei o molde, ó. Cortei duas vezes no EVA. E vocês estão vendo essa marca aqui, ó? Meio centímetro, meio centímetro é onde eu vou tirar, recortar novamente esse meio centímetro fora. Pra mim poder inserir, vai ficar mais fácil pra mim inserir ali dentro da pantufa. Aí, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, é essa parte. Vocês viram, né? Como que ficou legal o resultado aqui, ó. Eu gostei bastante. O EVA, ele dá uma firmeza, né? Ó. E esse sintético ficou muito legal aqui embaixo. Eu gostei bastante também. Tá, pessoal? Ela fica bem fofinha. Bem gostosa mesmo. Eu já experimentei no pé dele ali e ele já gostou. Ai, ai. Presentão, não? Ó. Então, vou lá pra máquina adiantar essa parte, tá? E mostrar pra vocês o segmento da montagem, que é muito fácil aqui. Ó, pessoal, já passei a costura aqui, tá? Ó. Passei a costura aqui, dei retrocesso. Agora, nós vamos fazer isso, ó. É muito facinho, né, pessoal? Ó. Então, aqui não vai viés. Aqui a gente só vai rebater, tá? Vamos rebater com um pé de máquina, que vai ficar esse resultado aqui, ó. Bem legal, né? Então, vou voltar pra lá, vou rebater aqui. E aqui, pessoal, eu já vou passar uma costura toda a volta aqui, tá bom? E já volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, já rebati aqui e costurei toda a volta aqui, certo? Aqui eu já dei o pique no meio aqui. Você vai dobrar, vai dar o piquezinho ou marcar com giz, né? Se você não quiser dar o pique. Ó, peguei a solinha aqui, dobrei ao meio também, vou marcar o meio aqui. Vem certinho. E vou marcar com giz aqui. Aí, aqui, é só vir aqui... Deixa eu pegar lá os meus prendedorzinhos. Aqui... Ó, pessoal, aqui, já peguei o meu prendedor lá. Nós vamos pegar a parte do direito, tá? Direito do peito do pé. Essa parte do direito é onde vai ficar pra cima. E vamos colocar na sola, tá? Essa parte é onde vai ficar a parte de baixo do chinelo, tá? Então, vamos vir aqui, né? Onde a gente marcou o meinho aqui. E vamos colocar aqui o nosso prendedorzinho aqui. Primeiro na marca que a gente fez ali, tá? Vamos prender toda a volta. Bem certinho. Tá? Então, façam aí, pessoal. Se não for exatamente com esse material, use o material que você tem aí no seu ateliê. Tá bom? O material que você tem. Só não deixe de fazer, né? É um presentão aí pra você dar pro seu pai, pro seu marido, pro seu irmão, né? Pro seu filho. Eu acho que a pantufa... Acho que todo mundo gosta de pantufa, né? Eu gosto muito de pantufa. Pessoal, se você tá gostando dessa aula, já deixa um like pra gente aí, tá? Um joinha bem legal. Pro YouTube entender que você tá gostando da aula e mandar mais notificações pra você. Se inscreve no canal, já se inscreve agora pra você não esquecer. Acione o sininho cinza pra você receber notificações, tá? Próxima aula, pessoal, eu vou tá fazendo outra pantufa, só que vai ser de pelúcia alta, tá? Muito fácil de fazer. Eu acho que ela é até mais fácil que essa, tá bom? Muito fácil de fazer. E vou tá explicando o molde também, tá bom? Não perca. Então, por isso que é bom pra vocês acionar o sininho aí, pra vocês não perder, tá bom? Ó, então, já tá aqui quase finalizada a nossa pantufa. A pantufa aqui do maridão aqui, né? Vou passar a costura aqui, sempre com retrocesso, primeiro nessa parte. Depois que a gente vai vir com a parte do direito e colocar aqui em cima e passar toda a costura. Mas eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Ó, pessoal, já costurei aqui dando retrocesso. Toda a volta, toda a volta com retrocesso. Agora, a gente vai fazer uma dobrinha assim, ó, pessoal. Pra facilitar pra gente, a gente vai dobrar assim. E eu vou vir aqui com a parte de dentro do meu chinelinho, né? Aquela parte que vai ficar dentro aqui, ó, tá? E vou colocar o direito pra baixo, certo? Vou acertar bem certinho aqui e também colocar os prendedorzinhos pra tá passando a costura. Pera aí, deixa eu acertar aqui. Ó, aqui também não tem segredo. Você apenas vai dobrando aqui pra na hora que você passar a máquina não pegar no tecido, certo? Então, é isso. Aí, aqui, eu só vou colocar um prendedorzinho. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Daqui, dessa parte aqui, mais ou menos, daqui, ó. Até aqui, eu vou deixar aberto, tá? Então, vai ser como eu fiz a pantufa do papai lá, tá? Aquela antiguinha que tem aqui no canal, tem uns dois anos que eu fiz ela. Vou tá deixando o link aqui abaixo pra vocês. Aquela lá, eu fiz com flanela, pessoal. Ela ficou tão bonitinha, fiz com flanela e sarja, tá bom? É um outro molde, aquele lá, tá? O molde tá lá também. Pessoal, deixa eu explicar o molde pra vocês. O link do grupo Costura Criativa com Rosana Ramos tá aqui na descrição. Todos os moldes do canal tá lá dentro do grupo. Você vai também entrar no grupo, clicar no link, entra no grupo, pede pra entrar no grupo. A gente aceita lá no grupo. Você vai clicar em fotos, depois em álbuns, tá bom? Todos os moldes vai tá lá. Mas eu tô procurando deixar o link do molde na descrição também, tá bom? Mas, no caso de dúvida, vocês façam isso aí, tá bom? Já entre lá, o molde vai tá lá pra vocês, dentro do grupo lá, Rosana Ramos com Costura Criativa lá, certo? Então, aqui, pessoal, eu vou na máquina agora, tá? Vou dar um retrocesso aqui, ó. Vou vir toda a volta, toda a volta, retrocesso. E deixar essa parte aberta pra gente desvirar e colocar o nosso EVA. Vou até recortar o EVA aqui, que eu ainda não recortei. Certo? Volto já. Ó, pessoal, já costurei toda a volta aqui, deixando essa abertura, tá? Deixei esse tanto aqui, tá bom? Não tem problema. Pode vir até um pouquinho mais pra frente aqui. O meu acho que ficou até muito grande, mas não tem problema nenhum, tá? Depois, a gente... Agora, nós vamos desvirar, pessoal, ó. Pra desvirar, tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Ó, vem aqui, empurra essa parte do fundo pra fora aqui, ó. Desvirar aqui pra vocês verem. Ó. Desvirar. Desvirar, sempre a gente tem que ter calma, né? Pra desvirar. Ó. Aí, ajeita bem certinho. E aqui, fica essa parte aberta, né? Aonde nós vamos inserir o nosso EVA, tá? Então, pra inserir o EVA, pessoal, eu gosto de dobrar assim, ó. Aqui, a gente vê o lado certinho, né? Tá dobrando e inserindo. Eu gosto de inserir desse lado aqui, ó. Eu acho mais fácil. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar assim, ó. Porque esse lado tá aqui, né? Ó. Certo? Da parte do dedo. Então, eu dobro aqui, ó. Uma dobradinha. Aqui é teste de paciência, tá, pessoal? Abro aqui. Insiro. Tento inserir lá, até lá no fundão. Ó. Até lá. Tem que encostar aqui na costura, certo? Aí, encostando na costura, a gente vai... Ajeitar aqui, bem bonitinho, depois. E depois a gente pega esse tecido aqui, ó. Eu vou acertar o meu bem certinho, tá? Ele fica todo dentro, tá, pessoal? Fica todo dentro. Não tem problema nenhum. Ele vai ficar bem certinho. Se você não querer o EVA... Ah, eu não quero o EVA, Rosana. Deixa eu cortar essa linha que tá aqui sobrando. Ó. Não quer o EVA? Não põe o EVA. O que que vocês vão fazer? Vão passar uma costura fechando aqui e vai desvirar. Pronto. Só isso. O meu eu vou colocar o EVA. Vou acertar bem certinho aqui e passar a costura. Então, a diferença só é essa. Não inserir o EVA, certo? Deixar sem o EVA. Ó. Deixa eu tirar. Ó. Venho aqui, passo a costura e desviro. Desviro essa parte que eu vou fazer o desvirado depois que eu colocar o meu EVA aqui pra vocês verem. Então, é opcional, tá? Mesmo porque aqui já vai ter a espuminha e tal. Eu gosto de pôr o EVA, eu já falei pra vocês, né? Que eu gosto de pôr pra deixar mais estruturado e pra... Por questão da friagem, do piso e tudo mais. Tá bom? Então, eu vou inserir aqui bem certinho, passar a minha costura e mostro pra vocês. Vou desvirar aqui pra vocês verem. Certo? Ó, pessoal. Já costurei tudo aqui. Inseri meu EVA com calma, tá? E costurei essa parte aqui. Agora, é só desvirar, né? Essa parte aqui, pessoal. A gente tem que puxar, que agora ela ficou bem grossinha, né? Vamos fazer assim, ó. Puxar aqui, com cuidado. E desvirar. Pessoal, não esquece de deixar o like aí, tá? Pra gente. Pra vocês receberem as notificações. Tá? Espero que vocês gostaram aí do molde. Né? Um molde bem simples, tá, pessoal? Façam as suas modificações, né? Se você sinta-se à vontade aí pra tá mudando. Eu gostei bastante do resultado. Meu marido também gostou. Eu coloquei no pé dele ali pra experimentar. A hora que eu fiz esse pé aqui, eu já pus no pé dele pra ele ver lá. Gostei bastante da cor também. Ficou muito bacana. Espero que vocês gostem, tá, pessoal? Compartilha o vídeo aí, tá? E dê o like, não esqueça, tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus. E não perca a próxima aula, tá? A próxima aula, vou tá fazendo a pantufa com pelúcia alta, tá? Sobras de pelúcia. Muito legal, tá bom? Mas você pode tá fazendo também com outros materiais, tá bom? É bem facinho. Acho que é até mais fácil que essa daqui. É o mesmo jeito de fazer. O molde é um pouquinho diferente. Tá bom? Beijo no coração.